Uma vez Eu só sei que ela se foi Meu coração Desde então Llorou a dia Não importa Por ela Não soube que fazer E se me foi Porque ela deixei Porque ela deixei Não soube Só nossa Eu soube Eu sei Que tudo o que eu Queria Eu sei Foi tudo o que eu Queria Porque Não me deixei Tentar Viver Viver Feliz Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É a ilusão de que volte o que me faça feliz Faça a viver, pode já, não sufequece Por que ela deixei, por que ela deixei E não sei, só sei que o ser foi ser E tudo que eu queria crescer Tudo que eu queria Por que ela deixei, por que ela deixei Não me deixei tentar, viver lá feliz Sei que tudo o que eu queria E não sei, só sei que tudo o que eu queria Por que ela deixei, por que ela deixei Não sei, só sei que ela se foi